O que é essa, tá ligado? Não tem mais nada, tá quebrado meu coração, tipo, agora eu tô com outra, tô nem imaginando o que ela faz Sentando com fóssil, só não vim tirar meu dedo Quer fuder comigo e que se foda, ensina o meu dedo Choro, te abasteza, a tua bunda é um lustro Não contato, não te zé, cê tá com uma amiga e burro Seu nome é Sanzi, você é meu coach Esse nome é Lorde, teu caminho é uso Mas o cara puxa a voz Teu caminho é bem, faturando bem Faço mano, eu sou fomei, eu sou fomei Faço seu exército, ele falou que eu tava lá embaixo Mas foda-se a piste dele, tá por cima de mim Revolando e que cana é em mim Mano, sai dessa, que de bundão já basta o ex-delo Esse nome testa, fora teu caso Mexe com nós, sabe que nós dá bala Scarface pra Tony Montana Tô com duas B na minha cama Mano, eu não gosto da escala E se no médio é votar Mano, me deixa no pédio Sabe que eu faço mistério Nego, tem urânio muito mole E os mano não correm só pra fazer ação Tô aqui, pensando em uma infância Pensando mais, sempre me deixando tarde É por isso que eu digo Pra vencer, eu não quero fazer tudo Não quero fazer tudo Eu tô danado Eu passo por cima Pulando no bloco Eu passo no branco Pulando no seu bloco Faço do seu branco Depois tomo seu joga Tudo isso cantando Minha voz e tomando de rádio Tchau, tchau, tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.